Fala rapazes da mesa, um beijo e serem vindo a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui com um jogo que eu já trouxe uma ou duas vezes aqui pro canal né Que é um jogo muito legal, vocês curtiram pra caramba daquela vez A gente pegou tipo quase 10 mil likes no vídeo de Akinator Bom, pra quem não sabe o que é Akinator é o seguinte galera Bom, esse gênero assim ele vai saber mano, tipo assim, ele vai saber quem você está pensando tá ligado Se você pensar nesse pacote de amendoim aqui ele vai saber quem é o pacote de amendoim velho Ele é um filho da mãe, filho da mãe tá ligado Caraca mano, vamos lá então né Bom pessoal, se você gosta de jogos diferentes e quiser tipo algum jogo Deixem aí nos comentários beleza, que assim eu posso ver se vocês querem algum outro tipo de jogo E também deixem aquele dedão do link aí embaixo Bom, já tivemos dois vídeos aí no canal, hoje eu mostrei o quarto a 7 e meia Então venham aqui no canal a 7 e meia, 7 e 29, estejam aqui no canal 7 e 29, coloca pra despertar aí Tá bom? Então, vamos lá galera, bom, idade do jogador Eu tenho 20 anos, beleza, vamos lá, jogar, jogar Pergunta número 1 Seu personagem mora no seu país? Sim, eu não vou falar pra você meu personagem Porque mano, vai que ele tá no meu guarda-roupa ali Vai que ele tá escondido Pergunta número 1 Usa roupas de mulheres? Às vezes, às vezes Às vezes ele usa Pergunta número 1 Não, não, não é uma mulher Pergunta número 1 Pergunta número 1 É, famosa entre aspas, né Digamos que Pergunta número 1 Gosta Ai, foi, é uma... Não, não foi, é um animal Pergunta número 1 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 Atsuvidados Sim senhor, caraca Pra gente tem olhos puxados? Não Pra gente é baixo? Não Pra gente tem a pele azul? Não Pra gente faz parte de uma dupla? Não Pra gente faz vídeo sobre games? Sim Pra gente tem pele branca? Sim Pra gente tem anime Pandora? Não Pra gente é brasileiro? Brasil... Brasiliense? Não Por seu personagem você parece Como uma garota? Não Pra cantor de paradas também Você já foi melhor em gênio Ele acertou Ele acertou Era eu Putz velho que filha da mãe Vamos pensar em outra agora Não garota? Não Não é uma garota? Não Faz parte de uma dupla? Também não Pra gente é magrelo? Sim Sim Pra gente é brasileiro? Sim Sim Pra gente tem a pele azul? Não Não Pra gente gosta de Minecraft? É Mais ou menos É youtuber? Sim Pra gente faz vídeos sobre games? Uhum Faz, faz O aparelho? Não Pra gente tem olhos azuis? Não Pra gente tem namorado? Não Pra gente tem namorado? Não Pra gente trabalha com... Não sei Pra gente tem a pele relacionada ali? Ai Não Não Pra gente faz vídeos sobre terror? Já fez Pra gente mora em São Paulo? Mora Pra gente mistura terror com humor? Não Pra gente namora uma famosa? Não Seu personagem pode descontrolar pessoas? Nossa, óbvio Todo mundo pode descontrolar pessoas Todo mundo aí Eu vou controlar vocês Não Não Progenagem é o Skyward? Nossa Até o Gênero sabe que é o Skyward Minha mãe não Pra gente tem gatos? Não Progenagem é acompanhada por um pequeno animal? Não Progenagem é estranho? É Progenagem fuma na arguile? Progenagem é estranho Como que eu vou saber, gênero? Eu tô na casa dele agora? Não tô Eu saio com ele? Não saio Não saio Pra você aplicar pequenos golpes? Não Pochimais temани mais rio que não tem Eu acho que... Error!!! Não é o terror! Não é o terror, não é o terror Possui, não é o terror. Mas tem barba? Sim. Prash tem um canal de jogos? Sim. Prash é casado? Não. Prash usa chapéu, coroa ou boné? É, ele usa boné, né? Fez uma série sobre o teatro? Não. Prash tem mais de 2 bilhões de inscritos? Não. Prash joga Ligou Flens? Não. Prash tem os mortos? Não. Prash tem cabelos pretos? Sim. Mas faz parte do cara que... Não. Prash já apareceu em algum programa? Já. Faz. Prash é um animal? Não, cara. Já. Você acabou de perguntar. Prash é de prefeito? É óbvio, é o prefeito aqui de Londrina. Prash tem algum período? Sim. Prash é um ginásio? Não. Prash usa óculos? Não. Prash é... Não. Prash possui um carro? Sim. Prash é um animal? Não. Prash é conhecido como... Prash? Não, velho. Prash faz vídeos de humor? Sim. Mas teve o Zono Chapéu na maior parte do tempo? Não. Filha da mãe. É o Tete. É o Tete. Tá. Vamos pensar mais um aqui. Vai. Vamos lá. Prash é o Tete. Prash é o Tete. Prash é o Tete. É meio gordinho? Não. Prash faz parte de uma dupla? Não. Prash gosta. Prash tem a pele azul? Não. Prash tem mais de um milhante que tem. Prash faz um jogo famoso? Faz. Prash vive em Portugal? Não, não é o caso. Prash tem umas parentes famosas? Não que eu saiba. A gente era do bem, mas virou do mal? Não. Prash está gostando da futebol? Sim. Sim, filha da mãe. Ih, travou o joguinho. O Gênio bugou. O Gênio bugou. Bom, galera, voltamos aqui, né? O Gênio resolveu voltar, né? Vamos voltar, então, vai. Prash joga? Sim. Prash é meio gordinho? Não. Prash é uma mulher? É, vai saber! Ela é uma mulher, não é. Prash faz parte de uma dupla? Não. Prash tem irmão mais novo? Sim. Prash tem a pele azul? Não. Prash é um animal de filmação? Não. É, é meio animal. É, é meio animal, sim. Faz carreira em uma banda? Vou... E eu vou te esperar! Aonde quer que eu vá! Prash tem um namorado? Sim. Prash faz tudo por dinheiro? Não. Prash tem uma irmã? Uma irmã? Não. Ela tem alguma tatuagem no corpo? Eu tenho. Hã? Ele não. Não, ele tem sim. Hum, já sei, já sabe quem que é. Prash gosta. É louco pro? Não é o Venom. Prash posta vários vídeos por dia? Aposta. Putz. Ai, como que esse filho da mãe sabe? Como que esse filho de uma mãe sabe, velho? Mano, esse cara tem algum... Não é possível, não, velho. Não é possível. Não é possível Não é possível Vamos para o ultimo Para a ultima que eu vou escolher hoje Vamos lá Faz É barrigudo É uma mulher Personais tem mais de 1 milhão de inscritos no youtube Não Tem a pele azul Não Tem algum irmão famoso Possui um canhão Ah óbvio Todo mundo tem um canhão em casa Deixa eu pegar o meu ali no armário para enfiar no seu Oiiiiiii Não Pra gente vira uma mulher Não Seu personagem conhece você pessoalmente Sim O primeiro nome do seu personagem é o mesmo que o seu Sim Trabalha só no youtube Sim Pra gente vira uma mulher Sim Imagina você que é um filho dos meus pais Não Seu personagem foi criado por você Foi É minha carta aqui de Yu-Gi-Oh É lógico que é Usa o chapéu Boné Óculos Não Sim Vive em Portugal Não Não é o caso Seu personagem teve comportamentos escandalosos ao longo da sua carreira Sim Mas é um chefão Não O personagem tá sempre acompanhado por um cachorro Sempre não né Eu acho que Eu acho que Putz velho Que vontade de dar um soco nesse cara velho Eu vou pro ultimo agora velho Se ele adivinhar pelo amor de Deus eu paro velho Eu paro vai É um youtuber Sim Ele já chega de primeira É um youtuber Pum É Pelo amor de Deus É meio gordinho? Não Pra gente ter gordo feminino? É Não podia ser Não Não é não Ai eu coloquei sim Não Pra gente ter um canal de jogos? Sim Pra gente ter nome parecido com de animal? É ele é um animal Pra gente ter cabelo vermelho? É ó todo mundo tem cabelo vermelho É brasileiro? Sim É brasileiro Tem cabelos loiros? Não Pra gente ter suor americano? Não Pra gente ter menos do Não Pra gente ter que tocar violão? Não Ele toca outra coisa Ele toca outra coisa Violão? Não É uma mulher? Não Tem irmão mais novo? Não Tem mais de um grande inscritos também? Não Pra gente ter sua família? Não Gosta de uma... Como que eu vou saber? Atua em rebelde? Não Usa roupa verde? Não A gente joga Skyor? Sim Tem a pele azul? Não Seu personagem é asiático? Também não Os óculos? Não A gente tem um irmão famoso? Ai não é Era pra por não A personagem é famoso por seu irmão... Não Cauê Não é o baixa memória cara Não é Não é Não é Não é Caraca velho Você acha que tem irmão? Sim tem irmão Não A personagem é uma fada? Não Seu personagem é irmão de alguém famoso? Não A personagem tem namorada? Não A personagem mora em acampamento? Não Muito próximo Muito próximo A gente trabalha só no YouTube? Trabalha só no YouTube É claro Todo mundo vive no Nether Vive no... Não A gente te conhece? Sim A personagem abandonou a carreira de modelo? Não É cearense? Não A personagem é um roqueiro famoso? Não Mas você tem duas faces? Não Ni O filho de um do velador famoso? Também não ostr valle Vem Pratchด jim Pratchd tem um nome em que RJ sou como estrangeiro? Oi Não Masya esteve no Brasil? Já Ele mora no Brasil Tu praslares ficou conhecido através Sim É gay? Sim Estude com você? Sim, estudo com você? Não, eu não estudo. Você tá no seu personagem? Não. Não, não é do jogo. Eu vou bugar, eu vou bugar o gênio, eu vou bugar o gênio. Morou na sua casa? Não. É da sua escola? Não. O seu personagem abre portais? Não. O Willis é falso. O Willis é falso. Não. Faz vídeo sobre games? Sim. Vivo em Portugal? Não. É violento? Não. Foi acusado de agressão? Não. Não. Tem não. É bom em um parkour? Não. Já foi loucura? Já, já. Estuda sua escola? Não. Tem um canal no YouTube? Tem. É barrigo? Não. Você tá ligado a um animal? Não. O personagem já é adulto? Não. Você tá ligado a escola? Não. Superstrike, conhece pessoalmente? Conhece. Gosta. Já faz... Já faz... Não. O personagem luta usando uma espada? Eu luta. O personagem usa armadura de ferro? Não. A TV... Não sei. É. O personagem tá gostando de bola? Não. O personagem tem espinha? Sim. Joga-já. Não. O personagem já foi na sua casa? Já. Quem que é isso? Não. Ele desistiu. Ele desistiu. Ele desistiu. Era o Luiz. Era o Luiz. Ele desistiu. 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 Ele desistiu. 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 Pô. 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 Eu sou muito foda. Pô. Hahahaha. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Vocês querem mais de um vídeo no canal? Deixa aquele like e aquele favorito aí embaixo, que é muito importante para o vídeo. E parou o canal, beleza? Hoje eu mostrei mais três vídeos no canal, tivemos dois já, vamos ser mais esse daqui, vamos ser o outro às sete e meia. Então, vem aqui no canal, confirma, beleza? E é nóis. Deixa aquele... Ai. Ai, meu ombro, velho. Não deixa aquele like, favorito aí embaixo, que é muito importante para o vídeo e para o canal. É isso aí. Um beijo, um abraço. Aqui embaixo tem meu Twitter, meu Instagram, meu Snapchat, me sigam lá. E é nóis. Um beijo, um abraço e fui.